Bora TV! Encontros do Samba! Enredo de 2014 O Protegidos é um tema de conscientização sobre poluição, mananciais, a água, inclusive quem retrata isso é Netuno lá atrás, rei dos mares, quando se comenta teu avô, meu avô, se tu não cuidar vai faltar, se tu não cuidar ali vai dar problema, então a gente vai retratar isso, um tema de conscientização. O Protegidos vai fazer um alerta então na avenida? Exatamente isso. E começa por onde esse tema, presidente? Netuno. E vem vindo? Até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Inclusive, existe, se tu olhar hoje, procurar na internet, existe uma carta da terra, em 2002, foi feita, e a gente também vai retratar essa carta na avenida. O que se refere a essa carta da terra? Antiguidade. No entanto, que a proposta, quem apresenta a escola é a velha guarda. Os antigos estão mostrando o que se tinha lá atrás e o que tem hoje. Só me entender, então, mas a comissão de frente continua no mesmo lugar? Com certeza. E logo em seguida vem a velha guarda apresentando? Então, quem vai ser a comissão de frente é a velha guarda. Uma inovação aí no Carnaval. E a comissão de frente, então, foi a velha guarda apresentando? Exatamente. E, presidente, é o segundo ano que você está assumindo a escola, e teve o falecimento do nosso querido lá, e de Ada, e a escola vem passando por um processo que o senhor conseguiu resgatar bastante. Não, ainda não. Falta muito. A caminhada é muito grande. Mas qual o projeto para resgatar, então, o pessoal que está aí? Hoje, a Protegidos, ela está... Em 2013, eu trabalhei para botar... Porque, quer queira, quer não, tu tem um CNPJ, tu é uma empresa. Em 2013, eu botei toda a papelada da Protegidos em dias. Em qualquer lugar, hoje, a Protegidos está empresa sarada, limpa. Segundo momento, ações sociais. Para te resgatar gente para a tua escola, tu tem uma contrapartida, tu tem que apresentar para eles. Foi inaugurado, dia 2 de dezembro, dentro da quadra, um telecentro com 12 computadores aberto à comunidade. Das 9h ao meio-dia e das 13h às 16h. E para o carnaval, presidente, tem alguma novidade para a Protegidos? Para a gente, tu tem o nosso amigo Tom aqui, que tem uma história muito grande dentro da Protegidos. Quantos sambas tu tem dentro da Protegidos, Tom? Cara, eu nunca fui assim de contabilizar sambas, né? Talvez os meus melhores sambas são os que eu fiz para Protegidos. Pode dar uma palhinha de uns três rapidinho, hein? Entre os maiores da escola estão os meus sambas. Pode dar uma palhinha de uns três rapidinho, hein? Amor, eu vou buscar Essa filosofia me conduz Budismo, o caminho se brilhar Para encontrar aonde Ajuda, Ivan Agora não vem nada O Tom está ficando velho, hein? O Tom está ficando velho Principalmente nessa época, né? Muito samba, assim Mas os meus maiores sambas que a galera conhece aí são da Protegidos. E, presidente, eu falei do Tom E a Protegidos, ela tem uma característica de trazer grandes cantores, né? Lu Astral foi cantora da Protegidos Rude já foi cantora da Protegidos Cezinha foi cantora da Protegidos E hoje tu tem, acho que, uma das vozes mais bonitas do Carnaval Ao meu ver, né? Porque eu gosto da pessoa dele Que é o Anderson, que é uma das vozes mais bonitas do Carnaval Mais um grande cantor dentro da escola Se tu analisar todos É da volta E se identifico com a escola já há anos anteriores Desde o Lu, por exemplo Tom sabe, começou na bateria Tocava na bateria o Lu Astral Olha o que é o Lu O Rude, Cezinha O próprio Anderson Já é uma amizade antiga Vem em 2005 Aquela história Deu um problema Na época era o Cezinha Problema de contrato com outra entidade Um dia antes eu peguei Chamei o Anderson, dá uma mão aqui De um dia para o outro ele pegou o samba É que o Anderson tem uma história Tu foi lá e resgatou ele do Galdério, né? Graças a Deus O samba estava perdendo essa voz aí Para a tradição gaúcha Que o Anderson era cantor do Coragatá, né? E a gente está trazendo de novo O senhor está trazendo de novo o Anderson para o samba Mas uma coisa que eu preservo Além do profissionalismo de todos Que passaram pela escola E hoje o Anderson A amizade, sabe? Eu preservo isto Além do profissionalismo Porque no momento que existe um elo de amizade O trabalho flui melhor Tudo bem Mesmo que você tenha amizade Ali a gente pode dar um problema Todo amigo vai ter discussão Mas todos eles, todos Até o Tom, Giovanni O Mano, o Mano também saiu na escola Entendeu? Então é o seguinte, presidente Já que a gente está falando do Anderson Vamos convidar ele para cantar para o povo Está com ele? Anderson, manda essa voz aí maravilhosa para todo mundo Convidar todo mundo para dançar aqui As meninas também E a cidade de mulher bonita é essa sua, hein? Vamos lá Vamos lá Outras palavras, Vinícius Tamo junto, parceiro Chegou, protegidos Vamos à luta, meu povo Sou protegidos Vim alertar Um recado de amor à vida Dando banho De felicidade Um rio tricolor invadiu a cidade Sou protegidos Vim alertar Um recado de amor à vida Dando banho De felicidade Um rio tricolor invadiu a cidade Ouvido O mar A mensagem de Netuno Em seu azul profundo Desperta e vem avisar É preciso navegar O novo rumo desvendar O novo rumo desvendar Mesmo que a noite se apresente E desoriente o meu olhar Na dança das ondas eu vou Melhor amanhã encontrar Será que as águas da vida Conduzem o navegante A luz de um novo lugar Reflete 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 O azul do céu Leva tantas lendas pra contar Minha princesa Aplaude esta beleza Que a natureza clama a preservar Reflete O azul do céu Leva tantas lendas pra contar Minha princesa Aplaude esta beleza Aplaude esta beleza Que a natureza clama a preservar Essa energia Em profusão Banha terras Em transformação Dá uma purificação Rega nosso chão De fertilidade A tristeza que teu filho plantou Não há de acabar com essa riqueza Canto a preservação Vou mergulhar na emoção E alegria Na esperança Os olhos marejam Na certeza de nascer Vamos lá, vamos lá, protegidos Sou protegidos Vim alertar Um recado de amor à vida Dando banho De felicidade Um rio tricolor Invade a cidade Sou protegidos Vim alertar Um recado de amor à vida Dando banho De felicidade Um rio tricolor Invade a cidade É assim que é, protegidos Meu amigo João Seja bem-vindo aqui no Enquanto Sama Meu parceiro Eu falei pra vocês que ele tinha uma vela voz Antes Eu sempre quis te perguntar isso Eu não Acho que Eu comecei cantando pagode E aí Foi pro carnaval E Hoje eu sei que eu não tenho a mesma habilidade pra cantar pagode Que eu segui aquela linha do Samba Enredo E aquele negócio de voz dura E vamos embora Feio do pagode Foi pro Pra música gaúcha E voltou Pro Samba Enredo Me conta como é que faz isso Rapaz, foi Bem complicado assim Até porque Quando eu comecei Pô, comecei cantando ali Vai no samba Minha família De sambistas, né Aí tu vai ali Canta uma, canta duas Aprende, aprende Agora quando teve a transformação Pra ir pro cara aguardar Bah, tive que fazer um processo Bem longo Pegar CDs De música gaúcha Porque tu É um estilo totalmente diferente Você tem que mudar totalmente teu estilo de cantar Aí tipo, quando eu voltei Aí foi mais fácil, cara Porque Voltar pra onde tu saiu É bem mais fácil Voltei pras minhas origens E agradeço até ao Caraguatá por isso Porque no Caraguatá Acho que foi onde eu aprendi Várias coisas Inclusive o profissionalismo Né Graças ao Caraguatá Agradeço essa agorizada Mas como eu te disse, né Vinícius, foi bem complicado assim Pra pegar o estilo Da música gaúcha Que A gente sabe que é Tem que ter o tradicionalismo nas veias, né Mas Graças a Deus Isso, isso Aquele vibrato Aquele Mais ou menos por aí Mas graças a Deus deu tudo certo E agora estamos aí Nessa nova caminhada aí Segundo ano O presidente Ivan me deu essa oportunidade E aí se Deus quiser Por muito tempo Eu ainda quero ficar cantando o Carnaval Parabéns meu parceiro Vamos junto, meu irmão Presidente, presidente Conversar contigo de novo aqui Chamo o povo pra Ir nos ensaios Nessa reta final agora do Carnaval Pra protegidos fazer um grande Carnaval Aí o povo tem que estar dentro da quadra Então eu chamo o povo aí Protegidos da Princesa Isabel Os ensaios de quarta-feira É bateria Até tá surpreendendo A comunidade tá vindo No ano passado a gente Já resgatou Desculpa Resgatou uma parte Esse ano tá vindo muito mais Às quarta-feira a bateria Às sextas-feiras Início 20 e 30 Nas quartas E sexta-feira Ontem Em virtude daquele chuvão Que deu E era protegidos Imperatriz na Leopoldina Tivemos que cancelar Próxima sexta Roda de samba E protegidos da Princesa Isabel Com ingressos A três reais Toda sexta tem Uma escola de convidados Entendeu? Então é por aí Muito obrigado aqui por vocês Virem de tão longe né De Novo Hamburgo aqui Exigiar o nosso programa Muito obrigado de coração A gente fica muito feliz Se você vier chama o imperador Lá que a gente vai lá fazer uma festa Com certeza Eu já tô tratando com o Braulio Muito obrigado a todos que vieram aqui Muito obrigado a todos Fica aí que a gente já volta tá Mais protegido da Princesa Isabel Canta Anderson Vambora Vamos nessa Chegamos protegidos Alô comunidade de Novo Hamburgo Vamos à luta Meu povo Amém Amém